Bem-vindos! Acho que eu tô com a mesma roupa de ontem. Não, não tô. Ai, sem... Sem or, como se diz? Sem or. Quanta coisa pra fazer. Que loucura. Que loucura, loucura, loucura. Quem falava assim? Vocês não sabem. Oi, Danusa, tudo bem? Sury! Como vai você e essa coisa linda que é a sua filha, gente? Adoro ver coisas de vocês na internet. Karine! Vai pra sua reunião, menina, que eu sei que você tem reunião agora. Que papo é esse? Bem-vindas, bem-vindas e bem-vindos. Hoje, nossa live vai ser um pouquinho mais curta. Porque o bicho tá pegando aqui na minha vida. A minha internet tá uma loucura. Resolveu parar de funcionar hoje várias vezes. Aí eu apelei pros condôminos aqui do meu prédio. E estou usando a internet da vizinha. Oi, Elza Lima. Tudo bem? Oi, Gisele. Saudade de você. Joyce! Muitas perguntas de ontem ficaram. E eu vou tentar fazer um compilado, mais ou menos, pra ir respondendo pra vocês. Lembrando que ontem a gente conversou sobre como falar em público. Algumas dicas. Conversamos várias... Já mandem mais perguntas sobre isso. Se você tem dificuldades em falar em público. Ou mesmo que você tenha facilidade. Você pode compartilhar alguma coisa que deu certo. E pode também... Ops! Às vezes a gente tem facilidade em falar em público. Mas isso não quer dizer que a gente tem certeza que está aproveitando as oportunidades mesmo. Uma coisa é você falar e não ter vergonha de falar. Outra coisa é você chegar no objetivo que você tem com aquela fala. Sacaram? São duas coisas diferentes. Ambas muito importantes. Talvez o objetivo mais importante ainda do que falar bem ou bonito ou com as palavras corretas. Gente, tô com frio. Não tem uma blusa. Sempre tem uma blusa jogada em algum lugar. Eu acho que eu limpo as coisas pra poder fazer live pra vocês. E eu jogo mais longe. E aí eu não consigo. Mas eu vou pegar uma blusa rapidinho aqui do lado. Porque eu sou muito friorenta e eu fico gripada muito fácil. Pera aí. Voltei. Ui. Oi, gente. Vocês viram o meu vídeo de hoje que fala do money pile? De como de fazer divisão de dinheiro de uma forma menos careta, vamos dizer assim. Não é de uma forma menos careta. Menos tradicional, vai. Menos tradicional. Tô meio afundada aqui. Viram? Quem viu o vídeo de hoje falando do money pile? Que é um jeito de você fazer uma divisão financeira mais justa, considerando as necessidades individuais, do que se você pegar e dividir igual pra todo mundo. Porque pra você fazer uma divisão igual de alguma coisa, você precisa considerar que todo mundo é igual. Acontece que ninguém é igual, né? Uma pessoa não é igual a outra. E isso o money pile contempla. Eu saio da live do Porchat pra ver você. Ah, que legal. Eu também queria ver a live do Porchat, mas eu não consegui ver hoje. Porque eu estou trabalhando loucamente num projeto que vai... Ai, gente, eu já vou anunciar. Já tem data? Será que eu já posso anunciar? Karine, você tá aí? Posso anunciar? Se preparem pra assistir uma live que eu vou fazer com um colega meu que está na Holanda. É um brasileiro que mora lá. Nós vamos ensinar vocês. Na verdade, é uma live direcionada a professores. Mas qualquer um que tiver a intenção de se comunicar melhor com as pessoas nesse momento online pode entrar. Porque vai ser ao vivo. E vai ser na quinta-feira, depois de amanhã, às três da tarde. Então, já separa na agenda. Assim que começar a divulgação, vou colocar aqui nos stories. E nós vamos ensinar as pessoas a usarem algumas ferramentas online de um jeito melhor. Até mesmo no Facebook você pode ter várias funcionalidades ali que muita gente não conhece. Então, você não precisa ter grandes coisas pra conseguir fazer uma coisa online. Às vezes, no teu próprio Face já dá. Eu tô achando que no Facebook eu tô travando um pouco. É a impressão minha ou é uma realidade? Deixa eu olhar aqui. Tô com a sensação que eu tô travando. Eu vou mudar aqui a rede. Da vizinha também. Pra ver se melhora um pouco. Ai, meu Deus. Peraí, gente. Vamos começar, então? Oi, Rogéria. Tudo bem? Eita, nós. Caiu. Ah, caí aqui do Face. Hoje tá difícil. Caiu tudo, gente. Ô, meu Deus do céu. Se eu der um Enter, vai fritar tudo. Vamos ver. Vamos ver se volta lá e vamos seguir aqui. E aí? Vocês têm alguma pergunta sobre falar em público, gente? Maravilhosa. Vamos passar por elas rapidinho hoje. Trouxeram as artes de vocês? Outra coisa que a gente pediu ontem é que vocês trouxessem alguma arte que vocês fazem, né? Alguma coisa que você faz. Você tá seguindo no Face? Avisa lá que caiu. Caiu tudo, gente. Rogéria. Desculpa. No Insta tá ótimo. No Face cai. Quando um funciona, o outro não funciona. Oxalá. Vai. Recarrega. Aí vamos ver o que vai. Vamos dizer. Tem certeza que deu zica. É, eu caí. Não tô mais na live, eu acho. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ó, quem sabe benzer? Manda um benzimento pra mim por online, pra essa internet funcionar. Porque não é só a minha. É a minha, da vizinha, do prédio inteiro, tal caos. Porque ficar em casa até rola. Agora, sem internet, faz-me rir, né? Deixa eu falar até uma coisa pra vocês sobre essa coisa de ficar em casa. O poder das palavras, né? Aqui, ó. Cai. Eu vou só avisar geral. Vou dizer, gente. Cai, estou. Cai e estou no Insta. Insta. Que hoje aqui não tá rolando. Aqui não tá rolando. Vamos falar sobre o poder das palavras? Hoje, num encontro que a gente tem de manhã, uma colega falou assim, sobre... Um colega, não lembro quem puxou esse assunto, sobre o poder das palavras. Deixa eu tomar aqui. E disse o seguinte. As palavras têm muito poder. Então, quando a gente usa a palavra confinamento, quarentena, é um pouco pesado. Porque quando a gente diz confinamento, você lembra de quê, né? Você fala confinado. Confinado quer dizer o quê? Não é... É dificilmente uma coisa positiva, né? Vai ser uma coisa difícil. Então, a sugestão era que a gente chamasse de outra coisa. Aí alguém falou assim, vamos chamar de período de autocuidado? Parece interessante autocuidado, né? E outra colega falou assim, vamos chamar de retiro. Pode ser retiro. Então, eu gostaria que vocês me dessem sugestões. Como a gente poderia chamar pra dar o nome que tem? Porque eu tenho medo também da gente dar o nome, tipo, retiro. Parece que a gente tá num retiro espiritual. E, na real, pra mim, que tô aqui na minha casa, tá super confortável. Eu tenho uma internet boa. Mas pra muita gente, pra maioria dos brasileiros, não é uma realidade. Então, também não queria que soasse uma coisa white people problem, sabe? Problema de gente branca. Então, se vocês... Olha aí o pessoal já intimando a Ingrid pra tocar flauta hoje também. Se vocês tiverem uma ideia de como a gente pode chamar BBB... Boa! É nosso momento BBB! Gente, como que eu não pensei disso antes! Genial! Oi, Cindalene! Nosso momento BBB. Vamos chamar de BBB que tá rolando. Gente, tá todo mundo querendo entrar nessa live. Então, eu vou chamar alguém aqui já. Já que vocês estão... Deixa eu até fechar as coisas aqui pra não dar... Eita! Vou chamar vocês, então. Pode ser? Vamos começar com alguém aí, gente, já. Balou lá. Vamos ver. A pessoa chama. Vamos ver se ela tem coragem de entrar. Eu aceito. Balou lá, Rafa. Eu conheço você, Balou lá, Rafa. Não sei. Ih, desistiu. Olha aí. A pessoa manda e desiste. Olha, flautista vai entrar. Vamos ver. Vocês chamaram ela. Ela se postulou rapidinho aí, Ingrid. Falou que era... Qualquer um de vocês pode me chamar pra entrar ao vivo na live, gente. Vocês podem ficar à vontade. Ha-ha! Ah! Ela entrou e saiu. Só fez oi. Oi, pessoal. Oi, saiu. Vamos lá. Então, tá. Hoje nós estamos falando aqui de... Como falar em público. Perguntas nesse sentido. Vocês podem mandar que eu vou responder. Continuando o papo de ontem. E também estamos fazendo uma pesquisa de como nós podemos chamar esse... O cara tá no banheiro e mandou o invite, gente. Você é maluco? Como nós podemos chamar esse período de quarentena e de isolamento sem usar as palavras quarentena e confinamento ou até mesmo isolamento, porque parece que a gente tá... Parecem coisas negativas. Se tem uma outra palavra... Alguém sugeriu aí BBB. Eu achei o máximo. É o nosso período BBB. Ai, gente. Ai, eu tô aqui. Eu tava fazendo exercício. Ai, eu prendi o cabelo. Nosso período BBB, eu gostei mais. Vamos voltar pro papo de ontem pra começar essa brincadeira. E aí, se vocês tiverem mais coisas, vocês vão falando. A gente falou ontem das principais dificuldades de falar em público. Falamos de algumas, né? Das principais. E talvez hoje a gente possa falar de algumas dicas Então tem... Eu vou deixar mais pra cima a minha chuquinha aqui, ó. Tem? Ótimo! Vou ficar assim. Período de introspecção. Algumas meninas... BBB, vida real. Algumas amigas falaram que dá pra chamar de autocuidado. Que eu acho chiquérrimo. Ai, eu achei... Vou deixar a minha chuquinha aí. Eu tô tão louca. Que eu fico com mais cara de... Período de introspecção social. Disse a Hannah. Muito bem. A Xuxa! Su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su total, né? Gente, cabelo curto é uma loucura. Quando ele decide não se ajeitar, não tem o que fazer se ele se ajeitar. Então eu vou deixar ele bem desajeitado. Ontem alguém perguntou assim... Se a gente tem que ser formal na hora de se apresentar em público? Porque isso transmitiria mais erudição, né? Será que a gente tem que ser... Qual é o limite entre o formal e o informal? Vejam só. Eu sou uma pessoa sem limites, como vocês podem perceber, né? Será que meus clientes estão me assistindo? Eis a questão. Se tiver cliente meu aí, não me fala pra eu não ficar nervosa. Mentira. Pode falar. Eles já me conhecem. Claro que quando eu vou, sei lá, dar aula em banco, eu não vou exatamente assim, né? Tô linda de suco. Parece mais um bigode, eu acho, do que um... Ó, retira espiritual. Eu acho muito. Acho muito. Juliano, hoje montei meu simulador de caminhada que estava guardado e eu fiz 40 minutos de exercício. Meu Deus, que muso. Eu tô fazendo aula de yoga todo dia. Todo santo dia. Ei, alguém chamou. Vamos começar. Até vocês chegarem... Saculto? Tô louca pra conhecer essa pessoa. Será que eu conheço e não me lembro? Quem é Saculto? Entre. Ah! O meu é Saculto. Vamos fazer igual o Poxa, faz? Quando? Você levanta a sua testa que daí a gente complementa a cara uma da outra. Aí a gente dá um print. Não, você tem que mostrar só aqui pra baixo. Não, pra cima. Deixa eu ficar mais pra trás. Aê! Eu tenho que ficar mais reta. Pera aí. E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Onde é que você passa? Eu moro em Teresina. Aqui é o Ico. Adoro Teresina. Tem um amigão aí. O Jimmy Charles. Você conhece ele? Sim. Não. Ele faz o quê? Ele é artista. Palhaço. Ai, não conheço. É do teatro aí, em Teresina. Que legal. Fiquei com vontade agora. Tá calor aí, amiga? Sempre. Aqui tá sempre. Tem mais alguém de Teresina? Tá até nubladinho. Tá meio nubladinho esses dias, mas sempre calor. Sempre calor. Eu sou de Minas Gerais, na verdade, né? Mas eu moro aqui tem seis anos. E como que tá... Como estão as notícias do coronavírus aí? O que vocês estão fazendo? Não sei como tá a Teresina. Já tem casos aí? Falaram que já tinha casos em todos os estados. Sim. Tem, acho que, quatro confirmados. E, tipo, várias suspeitas. E que já foram descartadas. Alguns casos suspeitos ainda. Mas são quatro confirmados, se não me engano. Ah, eu não acredito que o corona chegou a interesse. Ele podia ter medo do cabeça de cuia, né? Podia. Super, né? Que é assustador, inclusive. Mas, enfim, foi mais corajoso do que o cabeça de cuia. Ah, gente. Quem não conhece Teresina precisa ir lá. É tão legal. As pessoas são tão maravilhosas. Eu dei um curso de teatro aí, faz muito tempo. Tinha um festival transcendental de teatro. Que era de teatro ligado à espiritualidade. Não sei se existe ainda. Pote, que massa. Que massa. Era um festival grande? Eu não sou muito da região dessa coisa do teatro, não. Eu sou professora. Mas você é do quê? Ah, professora de quê? Sou professora de educação infantil. Ah, que legal! Eu trabalho numa escola bilingue aqui. E agora você tá de folga? Eu estou. A gente teve férias, né? Nós tivemos nossas férias adiantadas. E eu estou de férias em quarentena. Em retiro espiritual em bebê. E você tem criança em casa? Tenho. Tenho uma filha de quatro anos. Ah, a gente tá ouvindo um barulhinho por aí. Uma vozinha. Aqui tem o dia inteiro esse barulhinho. Essa vozinha. Ai, que delícia. E você é uma pessoa que fala muito em público, né? Você fala mais com seus alunos. Fala com os pais. Sim, sim. Falo bastante, inclusive. Com os meus alunos é super tranquilo, né? São crianças. Eu vivo num meio muito infantil e tal. A minha dificuldade maior é na faculdade. E também quando tem alguma apresentação no próprio trabalho, né? Com alguma coisa assim. Com os chefes. Com a própria equipe, né? Algumas coisas assim ainda me deixam um pouquinho nervosa. Ou às vezes também quando tem aquelas coisas de coordenação, direção dentro da sala de aula pra avaliar, né? E aí a gente fica meio... Nossa! Estar sendo avaliado é uma coisa que faz todo mundo ficar nervoso, né? Exatamente. Às vezes era... É um pouco... As perguntas que eu fiz ontem, na verdade, estavam mais relacionadas a isso. Porque da gente é um pouco mais exigido o uso de termos técnicos, o uso de... Mais formalidade quando a gente vai falar. Porque a gente já tem muito o hábito de ser muito informal, né? Por trabalhar com crianças, a gente já tem o hábito de ser muito informal. E às vezes, quando a gente vai passar pros pais, né? Ou conversar com algum profissional de fora que venha avaliar alguma criança. Um psicólogo, um neuro, às vezes um TO. Aí a gente precisa ser bem informal. Porque eu não posso virar e falar... O moleque tá fazendo tal coisa. Não, porque ele tem um tique nervoso. Não posso usar esse tipo de termo. Às vezes a gente até... Né? Que fala. Então tem que evitar, sei lá. Mas você acha que tem que evitar? Quando você diz formalidade, você tá se inferindo as palavras? Porque eu fico pensando se formalidade... Porque quando é técnico, tem que usar o termo correto técnico. Exatamente. Não significa que você tem que impostar e ser séria. Às vezes eu tenho a sensação que eu preciso ser mais séria. Você sente que eles pedem isso pra você porque eles provavelmente são um pouco mais sérios. É como se pra demonstrar que você é profissional, que você sabe o que tá fazendo, você tivesse que ser um pouquinho mais séria. Exatamente. Porque também pelo próprio contexto, né? Que a gente vive aqui. É uma escola de alto nível. Então a gente convive com pessoas no círculo social que exigem esse tipo de coisa mais a gente. Por isso que eu me sinto às vezes descredibilizada por ser mais espontânea. É, alguma coisa mais nesse sentido. As minhas perguntas ontem foram bem voltadas nesse contexto, né? Essa era a minha sensação. Nossa, é tão legal conversar com você, gente. Eu te escuto tanto no banheiro de fatos reais. Mas adoro, adoro muito o podcast. Eu levanto bem cedinho. Nossa, eu levanto bem cedinho. E aí, antes de ir pra academia, eu sempre coloco um assim, né? Pra tocar. Eu tô fazendo café. Aí eu faço café escutando uma história assim, sabe? Às vezes é bem legal. Ai, que delícia. Eu sou super fã. Mas eu vou te fazer uma provocação. Eu já trabalhei com algumas pessoas. Tem um evento que eu dirijo bem grande. Até ano passado eu não dirigi esse evento. Mas eu passei anos dirigindo esse evento. Que é de uma família que é de Belém. E é uma família muito grande. Que tem uma empresa muito grande. E também você sente essa pressão, né? Eu tinha antigamente até uma roupa. Eu até tenho no meu guarda-roupa uma parte das roupas todas pretas. Quando eu vou trabalhar em evento corporativo, eu tenho a roupa de diretora artística. Porque eu não vou chegar com a chuquinha lá. Porque tem uma época que eu alisava o cabelo e pintava a gente. Eu fazia mecha aloeira na ponta. Eu alisava e fazia mecha aloeira. Porque senão a galera não respeitava. Hoje já mudou bastante. Mas existia até uma exigência de... Não apenas de uma roupa, mas de que usasse salto. Hoje não. Como eu trabalho com artes, a pessoa já espera que eu seja um pouquinho da criatividade. Mas eu fui vendo ao longo do tempo que quando a gente vai conhecendo a pessoa, trazer a informalidade pode... Tem dois efeitos. Pode ter o efeito da pessoa te descredibilizar. Mas também dela te achar mais competente. Ao contrário do que a gente imagina. Porque quando uma pessoa manja muito do que ela faz, ela fica relaxada fisicamente. Ela está muito tranquila. Ela não... É quando a gente está... Claro que o nosso nervosismo é por estar sendo avaliado. Não porque a gente não manja. Mas o nosso nervosismo transmite. A pessoa lê o que ela quer do nosso nervoso. Ela pode achar que a gente está... Igual ontem que alguém falou que avisava que estava nervoso. Achei ótimo. Porque senão a pessoa pode achar que você está... Que você não sabe o que está falando. Que você está com pressa. Que você está indisposto. Ela pode... Se você diz, não, é nervosismo, a pessoa já sabe. Estou nervosa. Mas esse relaxamento físico e descontração pode trazer competência também para a conversa. Então, às vezes, você está no outfit correto. Tipo, você está com a roupa. Eu faço muito isso. Quando eu tenho que trabalhar em banco e não no dia a dia, mas, às vezes, em grandes reuniões, onde todo mundo vai estar de terno, eu vou de terno, como eu contei ontem. Mas a minha atitude é muito relaxada, descontraída e coloquial. Muito nós estamos aqui batendo um papo, porque quem manja muito do que faz está sempre... Você pode ver, né? O dono do negócio, ele não está tentando parecer nada. Ele chega de chinelo. O nosso presidente não acabou de passar essa impressão. um dia com caneta, bico e chinelo, por mais que ele tenha um monte de outros recursos. Mas ele tentou passar a impressão de uma pessoa tranquila. Então, quando a gente... Então, pode ser. Então, testa um dia e conta para a gente, por favor. Conta. Com certeza. Traz uma informalidade. Intencionalmente, você chega num papo assim, mas como se você se conhecesse há um tempo. Traz uma informalidade. Ah, é? Como foi a viagem? Vocês estão se sentindo bem? Bacana? Olha o que está acontecendo. Trazer tudo muito... Como se você fosse a dona da escola e não a funcionária da escola. Porque você vai ver, a dona da escola tem um tom... Ah, é tipo, aqui tudo é meu, irmã, esse lugar é meu. Essa coisa aconchega quem está chegando, sabe? Então, é tipo como se fosse um cintriano, sabe? E o que muda? Só vai ser o teu grau de descontração dentro da conversa. Eu acho que pode funcionar para aproximar e, de repente, para já quebrar essa... Estou sendo avaliada. É um fato. A pessoa sabe que está te avaliando. Você sabe que está sendo avaliada. Então, vamos passar essa parte. Daí você me diz. Mas eu entendo, especialmente no interior do país, como as pessoas levam em consideração a roupa que você está vestindo. Elas avaliam muita coisa em você para além da sua competência profissional. Inclusive, lá também, lá onde eu trabalho, a gente tem que estar sempre maquiada, produzida. É. Sempre. É um pré-requisito, sim. Para dar aula para a criança. Sim. Posso morrer? Posso morrer aqui, gente? Eu vou morrer. Pensei eu, que tenho uma criança em casa. Tenho que ir maquiada ainda para trabalhar com criança. Fica a dica, né? Fica a dica aí para o outro lado que eu vi. A gente entende que alguns lugares pedem, mas eu acho particularmente difícil, né? Porque, às vezes, a gente tem a legenda... Eu, se tiver que trabalhar maquiada todo dia, sofro demais. Mas, eventualmente, eu tenho. Às vezes, eu sofro também. Eu até... Eu gosto muito de me produzir. Eu gosto de me ver maquiada. Mas, eu gosto de me produzir quando eu quero, né? Quando a gente está com vontade. Quando é por obrigação, acho que perde um pouco do... Daquela vontade, né? De lá. Acho que é por isso que eu perdi a vontade para sempre. Porque eu trabalhei tanto como atriz. E, quando você sobe num palco, a gente sempre se maquia para subir no teatro. Para que os outros nos vejam de longe. Tipo, eu sou tão branquinha. Então, o contorno no olho, ele é importante para que as pessoas vejam as minhas... Apesar que é difícil não ver minhas expressões. Porque elas são nobres. Mas, a gente usa maquiagem para que as pessoas vejam tudo que a gente faz. E eu usei tanta, que agora, toda vez que eu me maquio, tem a sensação que é trabalho. Então, eu não me maquio nunca. É. Só se for trabalho mesmo. É tipo isso. Às vezes, eu estou a semana toda maquiada. E aí, vou num restaurante com o meu esposo no fim de semana. Falar, ai, não vou passar, não. Nem vou desse jeito. Ai, que maravilha. Vou de cara língua. Então, ó... Olha, deixa eu apresentar você, meu esposo. Por favor. Falar. Prazer. Eu escuto muito sua voz por aqui. Quando ela corre. Você já mandou uma história para a gente? Eu já mandei. Eu mandei. A gente já gravou ainda ou não? Não. Esses dias ainda, inclusive, eu mandei um e-mail. Falei, não esquece da minha história, que a minha história é muito legal. Ah, vamos contar essa história, hein? Vamos contar essa história. Vou você dar uma olhada. É uma história... Oi? Mostrou o marido. Cadê a filha? Ela tá por aí? Dá pra ver também? Tá. Já mostra a família inteira. Já estamos aqui, né, gente? Tá. Estamos aqui. Deixa eu ver. Olha o estado, que tá o quarto. E aí... Olá! Vem aqui, filha. Dá um oi. Como é seu nome? Amigo da mamãe. Como é seu nome? Seu nome? Meu nome é Olivia Couto. Olivia Couto. Muito prazer, Olivia Couto. Ó, muito obrigada. Obrigada a você por me deixar participar. Foi muito legal. Imagina, obrigada por também ser professora de crianças. Pra mim, é o professor que tinha que ganhar um salário mais alto. Porque geralmente são os professores que ganham um salário mais baixo e vai aumentando de acordo com a idade dos alunos. E isso não faz sentido, gente. Aqui é um apelo a quem estiver vendo. Os professores que começam a ensinar as crianças, eles precisam ter um salário muito bom, gente. Porque é muito importante esse trabalho. Muito importante. Muito obrigada. Verdade. Por ter escolhido essa profissão. E é bem gratificante também. É bem bom. Ai, que bom! Que bom! Um beijo! Beijo! Até mais! Até lá no seu radinho. Estaremos lá no seu radinho. Até! Sempre! Vou ouvir ainda mais agora. Que bom! Olha, sacou de Teresina, gente. E eu ia fazer uma live de 20 minutos. Já estamos aqui há mais tempo. Vamos tentar responder mais algumas perguntas antes de sair. Estou vendo uma aqui. A Gisele está falando que, às vezes, sofro do problema contrário. Eu sou contadora e tenho que explicar coisas técnicas aos clientes sem usar os termos técnicos. É difícil, mas eu estou melhorando. Você está fazendo um grande trabalho. Porque não tem nada mais irritante do que alguém que fica falando técniqueis com a gente. Ou advogado, né? Se o seu cliente não entende o trabalho, fica muito mais difícil. E eu vou falar por mim, ninguém quer entender o que o contador faz, né? Já que ele está fazendo, a gente deixa lá o problema que a gente precisa entender. Então, eu imagino que você, além de explicar termos técnicos, sem técniqueis, você ainda tem que explicar algo que não necessariamente a pessoa quer saber, né? Tipo, ela não acorda de manhã. Hoje eu quero entender os tributos municipais que incidem sobre a minha empresa. Tipo, ninguém... Você está falando e a pessoa... Tá, tá, mas o que eu preciso fazer, né? Isso é o mais difícil que tem. É você explicar algo para alguém que a pessoa precisa. Ela até te pediu, mas ela, de verdade, assim, lá no fundo, não quer saber aquilo. Deixa eu ver se tem mais perguntas antes. Ai, estou achando vocês aqui. Podemos chamar esse período de experimentando a vida calmamente. Babarancelli. Olha, experimentando a vida calmamente. A minha vida está 20 vezes mais rápida que antes, gente. Todos os amigos que não me ligavam, me ligam todo dia. Está todo mundo com o tempo, então fica assim o zap zap. Igual... Para eu ficar bem, preciso desligar o zap. Senão eu não consigo. Então, calmamente, para mim, não. Agora, experimentando a vida... Meu período de experimentar a vida é legal, né? Para quem está chegando agora, a gente está dando nomes novos para a quarentena. Porque quarentena soa muito... Estamos tentando achar um nome novo. Por enquanto, BBB da vida real está ganhando, hein? Ah, aqui. Sheili, você falou de um novo podcast. Pode adiantar algo? Eu falei de um novo podcast? Tem o meu podcast, que é baseado em fatos surreais. Que vocês podem ouvir em qualquer agregador de podcast. Até no nosso site, bfsurreais.com.br. Lá você pode ouvir. Mas eu, por acaso, eu tenho um projeto novo de podcast. Não vou adiantar nada. Mas assim que ficar pronto, vocês serão os primeiros a ouvir. É que está difícil. Eu estou fazendo tanta coisa que eu não consigo fazer o projeto de podcast novo. Lílian, estamos vivendo um momento de viagem astral interior. Abraçando, beijando, tocando em energia puro astral top das galáxias. Boa! E a Baranceli. Não precisamos fazer as coisas com pressa. De certa forma, não mesmo. É que eu sou muito fora da curva. Eu estou fazendo muita coisa com muita pressa, com muita gente. Porque eu não estou na frente no sentido das pessoas que estão cuidando dos doentes. Mas eu me considero no enfrentamento, na frente do enfrentamento. Porque eu estou ensinando as pessoas a usar essas ferramentas para falarem. A gente está com um grupo de oração para acalmar os corações. Eu estou fazendo live todo dia. Então, na verdade, eu tenho pressa. Porque o meu trabalho... Porque eu me dispuso a ter esse trabalho, gente. Ninguém deixe ele e faça isso. O meu trabalho, que eu escolhi, é contribuir nesse lugar. Então, eu estou correndo. Mas é muito bom que vocês estejam descansando um pouco. Tem que correr quem tem estômago, força e conhecimento para contribuir nesse momento. Ai, peraí. Desculpa. Deixa eu arrumar aqui. Por que tem que ter estômago? Porque não é fácil, né? Enquanto a gente sofre, a gente corre. Tem a nossa família. Tem tudo acontecendo. E só mais uma coisinha sobre isso. Hoje, a gente fez a Salinha das Parábolas. Que é um lugar que eu criei junto com um amigo para a gente ler Parábolas de Jesus e comentar, né? Para cuidar também da nossa espiritualidade nesse período. E a gente lê uma parábola incrível que chama-se a Parábola dos Talentos. E eu vou contar para vocês rapidinho como foi. A Parábola dos Talentos, ela fala de um dono de terras que vai viajar por um tempo, um bom tempo. E ele pega três funcionários e ele dá para cada um uma quantidade de dinheiro para eles cuidarem desse dinheiro. Para um ele dá uma quantidade, para um ele dá três, digamos que ele dá 30 mil reais, para outro ele dá 20 mil e para outro ele dá 1 mil. Que seria, ou ele dá 10 mil, 10, 20 e 30. É que são talentos, na época era uma moeda da época. Então, para cada funcionário ele dá uma quantidade. Um recebe três quantidades, outro recebe duas, outro recebe uma. Quando esse dono do lugar volta, depois de muito tempo, o que tinha três, fala, tá aqui, ele ganhou mais três, né? Ele conseguiu negociar aquele dinheiro e ganhou o dobro. Então, ele entrega seis. E o dono do lugar está muito feliz com o funcionário e fala, muito obrigada, você entra no gozo do teu senhor, né? O segundo funcionário que ganhou duas quantidades de dinheiro, ele transformou em quatro. Negociou durante esse período de tempo, transformou em quatro. Vai lá, entrega para o senhor e ele fala, muito obrigada, entra aqui no gozo do teu senhor. Quando o último funcionário chega que ganhou um só, ele chega e diz assim, você é um dono, um patrão ruim, que colhe onde não planta e que não merece o que tem. Então, eu fiquei com medo do que você fosse fazer comigo e no lugar de negociar, eu escondi, eu guardei o seu dinheiro, tá aqui o dinheiro que você merece, que é exatamente o que você me deu. E aí, esse patrão fala, ah, é? Então, se você sabia que eu colho onde não semei e se você tem todo esse julgamento sobre mim, você não precisa estar aqui. Você vai para fora, eu vou tirar o que você tem e onde vai haver choro e ranger de dentes. É uma parábola super forte. E sobre o que ela fala, né? Depois tinha uma interpretação, porque é de um livro com interpretações e tal, que essa parábola é assim, Deus dá para cada um uma potência. Só que realizar ou não essa potência depende da pessoa. Então, quem recebeu três e realizou três, fez o que podia para se aprimorar. Quem recebeu um e não fez nada com aquilo, perde até aquilo que já tinha. A gente recebe uma potência, só que se a gente não fizer nada com isso, a gente não pega a nossa potência humana, a nossa potência de criação, que muita gente considera que a gente herdou de Deus e faz com a nossa criatividade alguma coisa a partir daí, a gente perde até a nossa potência de criação humana. A gente deixa de ser humano. Se a gente não cria a partir do que a gente recebeu, a gente deixa de ter até o que a gente recebeu como dom. Então, era disso que falava essa parábola. Aí ele citava um alemão, o intérprete dessas parábolas, ele falava assim, é um poeta alemão que diz que Deus fez o homem o menos possível para que o homem possa se fazer o mais possível. Deus não fez pessoas acabadas. É tipo aquele, é o livre-arbítrio. Ele fez um pedaço e você tem uma potência dentro de você, mas essa potência, ou você desperta ela ou não, e aí é contigo, meu bem. Aí não é com ele, é com a gente. Então, isso me lembrou uma mestre minha, que às vezes a gente fala de humildade e ela diz assim que quando eu falo humildade, quando a gente fala essa palavra humildade, a gente imagina, sei lá, uma velhinha, humilde, conversando baixinho, uma coisa muito sábia. Mas humildade, segundo essa minha mestre, é você ter o tamanho que você tem. Nem mais e nem menos. E isso parece uma coisa simples, né? Mas não é. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa grande, gente. Eu sou espalhafatosa. As coisas que eu faço, elas são grandes. Envolvem um monte de gente. E eu articulo pessoas. Se eu tentar ser pequenininha, falar baixinho, vai ficar ridículo. Porque não sou eu. Do mesmo jeito, uma pessoa que é mais introvertida, que atua numa comunidade melhor, ou ao mesmo tempo assim, se o que melhor essa pessoa faz é cuidar do apartamento dela, das plantas dela, dos animais, do convívio dela, e ela tentar ser espalhafatosa, ou grande, ou mexer, pode ficar ridículo também. E não tem problema. Porque cada um tem um tamanho. Cada um recebeu os seus talentos lá pra potencializar isso. Então, a gente precisa entender, nesse momento, que a gente é chamado pra uma ação. No momento em que as coisas saem do controle, porque nunca a gente tá no controle na realidade, mas que agora isso fica mais explícito, a gente recebe um chamado de fazer algo. Então, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar da minha família, até onde o meu cuidado pode atingir. Até onde ele vai. Enfim, queria dividir com vocês. Eu sempre entro numa coisa e vou-me embora, né? Mas essa é a parábola dos talentos. Você recebe o menos possível pra se criar o mais possível em cima disso. Mas todo mundo recebe algo. Então, o que é isso que você tem que você pode compartilhar, que você pode impulsionar, que você tem aí dentro de você? Ai, gente. Desculpa, vou voltar. Aqui, ó. A Ingrid tá comentando que palestrante mulher é muito mais cobrada de roupa, maquiagem, unha, sapato e tudo. Com certeza. Palestrante mulher se ferra. Eu tenho roupa de palestrante. De palestrante nem tanto, porque quando uma pessoa me chama pra palestrar, ela me chama pra ser exatamente eu mesma. Mas quando eu vou apresentar um evento, e às vezes o evento é de gala, é um evento com jantar, então eu tenho roupas específicas. Tem um vídeo no meu YouTube que é Sheili Mestre de Cerimônias. Vocês não vão me reconhecer. Eu tô com um longo, branco, com umas estampas assim de flores, maquiado até de cílios postiço. Porque é isso que é esperado. Então, existe essa adequação mesmo. Michele, poderia chamar treinamento obrigatório para evolução? Olha! Estamos em treinamento obrigatório para evolução. Faz sentido. Treinamento obrigatório para evolução é bom. Você só se encontra com a Marcela na hora de gravar o Baseado em Fatos Surreais, que é o nosso podcast? Não. Eu encontro mais com a Marcela. Ela é minha amiga pessoal. A gente não era amiga quando a gente começou a fazer o projeto juntas, mas nós nos tornamos amigas. Então, hoje a gente gravou um episódio à distância. Foi o primeiro episódio à distância que a gente gravou. A gente nunca... Toda a vida a gente gravou juntas. Uma ao lado da outra. Eu achei muito chato gravar à distância, porque eu tô acostumada. Mas a gente é amiga. Então, mesmo agora à distância, às vezes a gente se liga só para saber da vida uma da outra. Então, a gente se vê sempre. Érica, Sheili, fiz teatro com você há zilhões de anos no Rodrigo Oliveira. Mas eu era figurante, você nem vai lembrar. Adorei achar você aqui e ver que você continua a ser luz. Ai, que legal! Eu amava fazer teatro lá, Érica. Gente, a gente fazia uma peça juntas que era Nosso Lar, que é uma peça espírita do André Luiz, né? Do espírito André Luiz. Eu não sou espírita, minha formação é no catolicismo, mas eu sou ecumênica, eu acredito em tudo. Eu sou oposto de um cético. Tudo que a religião acredita está tudo ótimo. Eu pratico várias coisas, mas nesse momento eu estava ajudando, contribuindo com essa peça, porque esse teatro só fazia peças espíritas e era muito legal. Não sei se você tem lembranças boas, acho que sim, pelo teu relato. Que bom que você está aqui. Me conta se você ainda faz teatro, se você ainda atua. Parábola dos Talentos, isso mesmo. Depois eu posso postar ela no Insta, no Stories, para vocês verem. O livro é Parábolas de Jesus. Eu sempre recomendo esse livro, porque a gente está usando. Do Huberto Roden, que é um místico brasileiro nascido em Tubarão, Santa Catarina, que estudou teologia comparada fora do Brasil, em Harvard, em outras instituições. Hoje ele já é falecido, então ele mostra a parábola e faz uma interpretação. Cheyli, como descobrir o nosso talento? Olha, ontem alguém perguntou como descobrir a missão, né? Acho que é uma pergunta muito parecida. ali quando ele fala de talentos, ele está se referindo a moedas, né? Mas é uma parábola justamente, uma metáfora para o que a gente recebe. O seu talento... Eu tenho quatro perguntas para descobrir o seu propósito, que talvez seja parecido. Então vamos lá. Eu até tenho um vídeo sobre isso. Perguntas para descobrir a sua causa. Acho que é a causa que eu chamei. Quatro perguntas, vamos ver. Responde para você mesmo aí as perguntas. Uma é... Onde você gasta dinheiro? Quando, mesmo que seja raramente, você tem um dinheirinho sobrando, no que é que você gasta isso? Você é uma pessoa que vai viajar? Ou não, você vai comprar livro? Ou não, você vai no cinema? Ou não, você vai com os amigos no cinema? Ou não, você vai com os amigos para o bar? Isso já está falando sobre seus talentos e sua causa. Porque a causa fica tão perto da gente a nossa missão, o nosso talento. É tudo tão próximo que a gente não consegue enxergar. Se você gasta todo o seu dinheiro indo, encontrando seus amigos para ir no cinema, encontrando seus amigos no bar, a primeira coisa que você pensa quando sobra o dinheiro é sair com um grupo de pessoas, a amizade é uma coisa muito importante para você. A convivência talvez seja uma causa, né? O encontro entre as pessoas seja uma causa. Se você vai estudar, talvez a sabedoria, o conhecimento, o desenvolvimento humano seja uma causa. São jeitos de ir pesquisando. Mas então é, onde você gasta dinheiro? Gente, ele revela muita coisa sobre a gente. Então, onde você gasta dinheiro quando você tem? Eu sou uma pessoa que eu faço curso. Adoro fazer curso. Sobrou dinheiro, eu estou fazendo curso. Adoro fazer curso. Curso de seja lá o que for, eu estou fazendo curso. Porque eu gosto de aprender coisas presenciais com as pessoas. Não é curso online. Eu gosto de aprender presencialmente, por exemplo. A outra pergunta. Então, é onde você gasta dinheiro? A outra é pelo que você tira a sua... Essa é a última, geralmente. Pelo que você tira a sua bunda do sofá? Pelo que você tira a bunda do sofá? E quando eu digo tirar a bunda do sofá, é assim, por exemplo. Talvez você seja contra a crueldade animal. Contra usar em animais em testes de laboratório. Você é contra, você não gosta disso. Mas, você chega a levantar a bunda do sofá para ir em uma passeata desse assunto? Para ir resgatar animais que foram pegos no laboratório? Você tira a bunda do sofá? Não é só uma coisa que você gosta. Por exemplo, eu sou contra a crueldade animal. A crueldade com animais. Porém, eu não fui nunca numa passeata. Mas, eu sou bastante feminista e eu já levantei a bunda do sofá para ir em passeata. Quando o Cunha queria tirar o direito às mulheres estupradas de terem atendimento no hospital, eu levantei a minha linda bunda do sofá e fui marchar junto com as mulheres. Então, isso é uma causa para mim mais importante do que outras. Então, isso já me diz alguma coisa sobre mim mesma. Então, onde você gasta dinheiro, pelo que você tira a sua bunda do sofá, pelo que você briga no Facebook. Sabe aquela coisa que você fala assim, eu não vou brigar hoje. Você acorda lindo, maravilhoso e fala Ah, estou bem. Só que aí você vê aquele post e você não consegue. Dedos chegam a tremer, como as pessoas dizem. O dedo chega a tremer. Você tem que ir lá e comentar. Você resolveu ficar de bem no grupo da família e não discutir com ninguém. Mas daí alguém falou uma coisa específica que você não aguenta. Você tem que ir lá e discutir. Essa coisa é a sua causa. Essa coisa é o seu talento. O seu talento está ligado com essa coisa. É a sua ira. É algo que mexe com as suas entranhas. Você não aguenta. Não aguenta. Tem uma pessoa que deu uma definição também de propósito que seria algo assim. Você imagina... Cada pessoa individualmente olha para o mundo e pensa Isso aqui está certo. Isso aqui está errado. Isso aqui está certo. Isso aqui está errado. É normal. Todo mundo faz isso. O propósito seria aquilo que você faz para chegar no mundo que você acha que é o certo. Deu para entender? Tipo, eu, Sheili, não admito, não admito que uma mulher seja estuprada a cada 11 minutos no Brasil. Não admito. Eu acho isso o fim da picada. Eu acho que não existe nada pior. A gente chega na lua e estupra pessoas. Eu não admito isso. Para mim, mais importante do que tecnologia, do que distribuição de renda, do que qualquer coisa, é equidade de gênero. Porque eu percebo que o homem rico bate na mulher. O homem pobre bate na mulher. A mulher rica é estuprada. A mulher pobre é estuprada. A mulher no Brasil é estuprada. A mulher na Malásia é estuprada. A mulher na África é estuprada. A mulher nos Estados Unidos é estuprada. Então, para mim, essa é a coisa mais importante. Como eu não admito isso, isso mexe comigo num grau, eu faço coisas para tentar chegar nesse mundo ético para todo mundo. E essa vira uma causa para mim. Essa vira uma missão para mim. Esse vira o meu talento. A minha busca por consertar o que eu acho que não está bom no mundo vira o meu talento. Acho que aí já temos matéria para pensar, né? Já pensaram bastante? Eu entendi ao longo do tempo que eu tenho um talento específico que é ouvir o horror sem me misturar. Tipo, uma pessoa pode me contar um relato de estupro. Eu tenho, para quem não sabe, eu coordeno um grupo de apoio a pessoas que sofreram violência sexual. Então, se alguém tiver problemas com isso, pode me escrever. Apoio homens e mulheres. Tem mais mulheres no grupo, mas são homens e mulheres. E eu consigo ouvir um relato muito duro de uma dor muito grande sem começar a sofrer e a chorar, apesar de eu ser uma pessoa chorona. Mas eu consigo fazer isso. E nem todo mundo consegue. É muito difícil ouvir um relato de uma dor. Então, eu sei que esse é um talento que eu tenho, por exemplo. Né? Que talentos vocês perceberam aí que vocês têm. Oi! Abla! Ah, Ingrid. Não suporto que falem que os baianos são preguiçosos. Boa! É isso. Acha. Às vezes, é mais fácil achar o que nos incomoda do que o que nos faz bem. A gente é voltado um pouco para o erro, né? Gente, a minha irmã está pedindo. Vocês vão conhecer a minha irmã, que é professora. Será que ela vai entrar? Deixa eu ver. Cheyli, é possível ser feliz com um trabalho que não envolve a sua ira? Ah, peraí! Já respondo. Irmã, você não viu na live do Face? Está movendo só sua testa. Fala alguma coisa. Oi, gente! Oi! Oi! Gente, essa é a minha sobrinha. Dá um oi, Esther. O que você está fazendo? Conta para o pessoal. Conta o que você está fazendo para o pessoal da Tia Cheyli. Jantando. Jantando? Jantando. Jantando. Eu quero um pedacinho. Dá um pedacinho aqui, Patia. Peraí que ela foi pegar. E eu vou sair daí, tá? Você sabe, Chana? Chana é o nome da minha irmã. Ah, que delícia. Ah, que delícia. Que delícia. Foi a mãe que fez? Não, foi você. Quem que cozinhou? Quem cozinhou? A mãe? Você? Gucu tatá. Gucu tatá. Gucu tatá. O que é isso? Gucu tatá. Ai, que doida. Irmã, pode me contar uma coisa que é o assunto que a gente estava rolando aqui. Oi. Me conta uma coisa. Você sabe qual é o seu talento? Quais são os seus talentos? Ser mãe é um talento. Oh! Vocês são irmãs? Hã? Vocês são irmãs? Vocês são irmãs? Então vocês são gêmeas? Não, nós não somos gêmeas, porque eu nasci antes e a sua mãe nasceu depois. Então vocês são gêmeas. O que vocês são irmãs? Irmã. Nem todo irmão é gêmeo. E adulto é irmã, porque é irmã. E quem que é irmã é igual. Daí vai ver qual é igual. Mas, ó, o papai é irmão da Dinda e eles não são gêmeos, não são iguais, são bem diferentes. Tá bom. Tá bom. Não, não fiz não. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Tchau. Morri. É muito fofa, né? Tá bom, então. Ah, mas seu pai e a irmã dele não são gêmeos. Tá bom. É muito fofa, né, gente? Ela é muito fofa. Ah, ela é impossível. Nossa. 19,52, gente. Aqui, vou responder a última pergunta aqui da Luiz e Honorato. Shayli, é possível ser feliz com um trabalho que não envolve a sua ira? Eu tenho uma ideia de qual seria a minha, mas o meu trabalho não faz parte. É, sim. E quem falar que não tá mentindo. Você é papagaiado do empreendedor de palco. Sabe por que que é possível? Porque o trabalho, ele é algo pra te... Ele não pode te trazer tudo o que você quer na vida. Isso é a minha opinião, tá, gente? Tem gente que pensa diferente. Tem gente que acha que você tem que ser feliz no trabalho. O trabalho é pra te trazer recursos pra você viver a sua vida, onde você pode ser mais feliz do que no trabalho. Mas só o fato do trabalho te trazer recursos já deveria te deixar feliz. O lance é que hoje a gente quer muita coisa do trabalho. A gente quer que o trabalho nos dê dinheiro, alegria, que as pessoas lá sejam legais, que o ambiente seja perfeito. Tipo, nada vai te dar tudo. Um relacionamento amoroso também não vai te dar tudo. A pessoa não vai ser sua companheira, seu amor, confidente, jogar baralho com você, gostar das mesmas coisas com você, gostar de dançar porque você gosta de dançar. Nada é tão completo assim. Então, é super possível. Eu acho super possível. Eu nunca neguei um trabalho porque ele não não é não tá dentro do que eu considero a minha ira. Esse trabalho que eu falei pra vocês de apoio a vítimas de violência sexual é completamente voluntário e me preenche muito e não não impede que eu trabalhe com coisas assim. Hoje eu até faço algumas coisas profissionais como dar um curso lá na Prazerela pra ginecologistas e profissionais de saúde falando de atendimento a vítimas de violência que tem a ver com isso mas só essa ação o resto todo eu faço de forma voluntária vou dar palestra semana passada eu tava dando uma palestra aqui sobre isso então dá sim até porque a ideia de um trabalho que te faz feliz eu não acho verdadeira eu preciso dividir isso com vocês eu sei que tem gente que fala eu amo meu trabalho me faz muito feliz isso é raríssimo porque mesmo num trabalho que você ama você vai fazer muita coisa que você não ama pra você fazer o que você ama você vai fazer um monte de coisa que você não ama eu gosto de falar com vocês no vídeo não é meu trabalho mas digamos que eu sou youtuber eu tenho amigas youtubers conhecidas e elas gostam de falar de pesquisar o assunto pra conversar mas aí você tem que filmar tem que editar tem que postar tem que tem que tem que tem que eu e a Marcela a gente faz um podcast todo mundo pensa poxa que legal um podcast você ficar lá batendo um papo sobre um assunto legal né é realmente é muito legal só que eu preciso receber no e-mail todas as as histórias das pessoas ler todas elas selecionar eu preciso pagar um google drive pra caber todos os áudios eu preciso ter um equipamento cada vez melhor e quando você tem um melhor surgiu um que é melhor a gente fazia com o celular agora tá com melhor hoje a gente acabou de comprar mais um gravador porque eu tô na minha casa lá na dela e o som vai ficar muito diferente então a gente tem que comprar mais um microfone mais um gravador a gente tem que pagar a hospedagem desse áudio a gente tem que pedir a contribuição pras pessoas que ouvem pra manter isso de pé a gente tem que pegar o arquivo os dois arquivos brutos juntar mandar pra editora ela tem que editar porque a gente não edita não sabe editar e também não teria tempo tipo não é é mais uma especialidade que eu teria que aprender então mesmo pra você fazer um podcast que é um negócio que você gosta você vai fazer um monte de coisa que você não gosta um monte você tem que ser organizado com os e-mails você tem que responder as pessoas você tem que fazer as publicações você tem que cuidar das redes sociais então mesmo no que você mesmo quando você é feliz no trabalho você também é infeliz então quando você é infeliz você também é feliz porque às vezes eu faço tudo isso num projeto autoral e não recebo por isso e às vezes no outro você faz um monte de coisa que você não gosta mas você recebe e o fato de você receber é o que te dá independência e segurança e se a gente não tem segurança financeira na vida um básico de segurança financeira a gente não é criativo se você tá preocupado com o que você vai comer no almoço com como você vai pagar o seu aluguel sua luz você não vai compor uma música você não vai fazer uma poesia você não vai conseguir fazer um podcast desculpa essa resposta enorme é que isso é uma coisa que mexe comigo vê acessa a minha ira essa coisa da gente querer achar a perfeição nos lugares e fazer o trabalho parecer muito além do que ele é é claro que tem trabalhos que são além de não te deixar feliz são degradantes nossa eu tô vendo uma pipoquinha no meu tapete peraí ai menheira uma casquinha de pipoca o toque tem coisas que são degradantes e aí é lógico que você não vai ser feliz nesse trabalho e sempre a gente vai procurar ter um lugar melhor do que aquele no qual a gente tá mas geralmente a gente só consegue um lugar melhor do que aquele onde a gente tá quando a gente honra muito esse lugar quando a gente vamos voltar pra parábola lá né quando a gente pega os talentos e multiplica então se eu vou fazer um trabalho e eu não gosto dele eu já trabalhei gente em festa infantil servindo as crianças um trabalho muito honrado que eu fazia com muito amor eventualmente dali vem uma outra eu fiz de tudo eu trabalhava em showmício junto com uma amiga vestida de palhaço e nós éramos palhaças péssimas a gente era ruim mas a gente precisava muito de trabalho eu lembro acho que a gente ganhava 30 reais por dia pra trabalhar num showmício sei lá 20 anos atrás quase mas a gente fez e o fato da gente fazer aquilo muito bem feito com a melhor maquiagem possível a gente se dedicava com a melhor roupa possível da melhor forma possível fazer a gente ter uma oportunidade melhor então a gente precisa honrar o lugar que a gente está por mais difícil que ele seja pra planejar essa passagem não tem problema você está procurando uma coisa melhor mas a gente precisa honrar esse lugar fazer ele ser feliz ali enquanto a gente está ali a felicidade ela não é um estado de espírito eu vou citar um amigo meu do forró do Val do Urval um dia eu perguntei pra ele ai eu tô tagarela se terminar eu não consigo eu perguntei pro Durval se ele não ficava triste porque o cara estava sempre feliz e sorridente toda vez que eu encontrava ele e ai ele falou sabe o que que é mas sabe o que você está sempre feliz sempre 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 professor de catequese acho que ele trabalhava no banco do Brasil tinha entrado lá como estagiário alguma coisa assim e ai ele disse porque felicidade não é um estado de espírito é uma opção de vida vamos dormir com essa hoje então se ela é uma opção de vida você pode fazer essa opção independente do trabalho onde você está claro que eu não estou falando de trabalhos análogos a escravidão e trabalhos de exploração nossa estou subindo aqui gente nossa são muito parecidas trabalho com música e amo mas ganhamos muito pouco pois instrumentos e acessórios são muito caros é isso né Ingrid quando você ama não necessariamente você ganha dinheiro quando você ganha dinheiro não necessariamente você ama e tudo bem o dinheiro é importante para a nossa vida eu tinha uma coisa de assim quando eu entendi isso que assim tão importante quanto fazer arte para mim é ter segurança financeira isso me acalmou porque eu queria só ser artista uma época da vida eu fiz faculdade de teatro então você pensa que só vai trabalhar com artes mas nem sempre que aparece é sobre arte ou é uma coisa que você gosta tanto de fazer aí eu percebi que não adiantava eu também ter muita arte na minha vida se eu não tinha segurança do que eu vou comer onde eu vou dormir como eu vou fazer então eu descobri que as duas coisas são importantes para mim segurança financeira também é importante para mim quando eu entendi isso clareou a minha mente tudo bem tudo bem se nesse momento eu não estou fazendo teatro porque eu estou cuidando de mim porque eu estou cuidando da minha saúde porque eu estou cuidando do meu local onde eu vou viver isso também é muito importante cuidar de mim é super importante então mais do que fazer teatro às vezes sabe em primeiro lugar eu preciso ter segurança quando eu digo segurança financeira não é ter uma poupança né é ter comida é ter onde morar isso é muito importante a Karina está comentando eu amo meu trabalho sério mas eu odeio a parte administrativa bem-vinda ao mundo dos adultos né muito obrigada me ajudou muito que bom que bom que eu te ajudei é Sheili o que você acha do ditado que diz que a gente faz no nosso ambiente de trabalho porque para é mentira às vezes tem ambientes inaceitáveis eu acho que você faz o seu estado de espírito mas tem ambientes de trabalho que são muito difíceis não é possível é possível a gente tentar melhorar é claro que é possível eu adoro modificar o ambiente de trabalho eu já chego chutando a porta dançando cantando quando o ambiente permite assim é muito legal mas tem vezes que não dá e aí com o tempo você vai perceber que você não pertence àquele ambiente e aí o que você vai fazer é se organizar e começar a buscar uma outra oportunidade eu já saí de um trabalho porque o ambiente era tão pesado gente aquele ambiente que eu comecei eu ia de bicicleta eu comecei a chorar no caminho pedalando eu começava a ter um certo pânico mas eu nem associava que era com o trabalho de tão eu falava nossa o que está me dando é porque eu estava chegando no trabalho e eu ganhava bem eu tinha tudo para ser bastante feliz lá tanto que eu fiquei até onde eu consegui porque aquilo me dava uma segurança financeira importante para mim naquele momento mas era tão difícil era um ambiente tão desgastante que só de ir chegando perto do lugar eu já começava a chorar olha só mas eu segurei a onda até me organizar sabe porque às vezes é isso a gente vai ter que segurar a onda a gente vai ter que segurar igual agora eu gosto de ficar em casa o dia inteiro jamais cheio de não fica em casa o dia inteiro jamais mas agora tem que ficar vamos nessa então gente no fim ficamos aqui uma hora um beijão vocês conheceram minha sobrinha minha irmã eu tenho mais uma irmã tenho duas a mais velha também tem filho e está grávida agora um abraço que vocês tenham uma noite linda que vocês acordem muito bem e que a família de vocês esteja bem estejam todos bem protegidos que os conhecidos de vocês também e que aquelas pessoas que a gente não conhece que não fazem parte da nossa família de sangue também tenham a maior tranquilidade possível nesse período recebam toda ajuda possível e que a gente possa ajudar né que os nossos braços e mãos estejam prontos para o trabalho mas também para dar e receber carinho e apoio para quem precisar um beijo é e e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto